Uma informação importante divulgada hoje, que o Hamas aceitou a proposta de cessar fogo. Mas, seguindo aquela ideia de que pra dançar um tango é preciso de dois, desta vez não teve dois pra lá, dois pra cá, Marcelo Favalli. Boa tarde pra você. Boa tarde, Carlos Aros. Então, vamos pegar a tarde e dividi-la em dois momentos. A primeira metade da tarde, nós fomos surpreendidos com essa que parecia ser a parte mais positiva da notícia. O Hamas apresentou ali um cessar fogo e os critérios que o grupo terrorista e que a organização que administra a faixa de Gaza dava como positivo. Eu resumi aqui o que foram as justificativas do Hamas. Hamas apresentou três fases. Uma primeira fase imediata, libertação dos reféns e daqueles que são civis seriam entregues de maneira prioritária. Uma segunda fase seria a retirada incondicional de Israel de toda a faixa de Gaza. Nenhum soldado ali nas linhas delimitadas como faixa de Gaza, sem exceção. E uma fase terceira fase, uma fase três, a libertação dos prisioneiros palestinos que estão em poder de Israel com a troca daqueles outros reféns, porque nessa lista que sobrou de reféns, existem civis e existem militares também. Numa outra tela, a gente tem o que é muito importante, a resposta dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos imediatamente sinalizaram algo que referendava a posição do Hamas. O Departamento de Estado já tinha uma reunião programada, chamou a imprensa para apresentar estas declarações. Eu deixei em entre aspas, são exatamente as frases didas pelo Departamento de Estado, que é a chefia de chancelaria dos Estados Unidos. O cessar-fogo apresentado pelo Hamas, na opinião da Casa Branca, é absolutamente alcançável, factível e implementável. Só que a Casa Branca, o Washington, fez uma ressalva. Israel, ainda neste momento, na primeira metade da tarde desta segunda-feira, sinalizava que uma operação militar em Rafah não seria suspensa. Então o Departamento de Estado, que é como se fosse o nosso Ministério das Relações Exteriores, disse, uma operação em Rafah afetaria drasticamente uma ajuda humanitária que está sendo capitaneada pelos Estados Unidos a mais de um milhão e meio de pessoas que estão concentradas numa pequena parte de terra da faixa de Gaza. Vamos para a segunda metade da tarde, Carlos Aros. É a manifestação de Israel, ainda muito superficialmente. Falou mais com gestos e menos com palavras. Um, a frase de Israel, esta proposta do Hamas está muito longe do que a gente planejava, muito longe do aceitável. E os gestos já começou uma operação de ataque a Rafah. A própria Organização de Defesa de Israel, o IDF, que é como se fosse o exército do Estado israelense, já anunciou que atacou uma posição com bombardeios, fez o que eles chamavam de um ataque cirúrgico num prédio que era utilizado pelas Nações Unidas para os refugiados em Rafah. Essa unidade foi bombardeada por um jato com um disparo preciso, porque segundo Israel, de novo, Hamas estava usando uma unidade civil para encobrir atividades terroristas, guardar munição longe do que havia sido apresentado como um acordo de paz, como um cessar-fogo. E continua o esvaziamento de pessoas de Rafah. O exército de Israel quer tirar pelo menos 100 mil pessoas de uma posição determinada, o que indica que vai haver ali mais uma incursão por terra. Então, fazendo uma soma dessas premissas, a gente chega à conclusão. O Hamas apresentou uma proposta de cessar-fogo. Israel, aparentemente, não vai aceitar, tanto que continua com uma operação militar que já estava programada. No meio do caminho, os Estados Unidos disseram aqui que não estão gostando nada dessa imagem. Por quê? Por meio da sua diplomacia, o Washington deixou muito claro que estava apoiando esse cessar-fogo apresentado pelo Hamas. Aparentemente, Arus, a guerra continua. E deve-se intensificar esse processo de ataques israelenses contra as posições do Hamas ou esses foram só movimentos que já estavam pré-programados? Eles estavam numa agenda e o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, o chefe de governo de Israel, estava já dizendo há pelo menos um mês, vai acontecer uma incursão em Rafah. Não deu data. A gente tem uma explosão hoje importante e o deslocamento de pessoas. Isso se dá a entender que essa incursão de terra, por terra, melhor dizendo, é uma questão de dias. Marcelo Favalli, você continua acompanhando e volta daqui a pouquinho no Jornal Jovem Pan com mais informações. Combinado. Um abraço. Até mais. Senhores, havia expectativa grande, o Favalli traz inclusive a posição da Casa Branca, de que se chegasse a um bom termo. Sem isso, Fábio Piperno, como ficamos então? Há uma angústia enorme com a caminhada desse conflito. Até porque vai ficando cada vez mais claro que Israel e a Casa Branca têm posições diferentes em relação a esse conflito, até porque Israel tem claramente uma atitude, principalmente no governo Netanyahu, uma atitude expansionista. Israel também quer ampliar as áreas de ocupação da faixa de Gaza. Já inclusive trabalha com a proposta de manter o seu exército lá após o final da guerra. E Israel também pretende ampliar os seus assentamentos para populações israelenses. Não apenas na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, algo que já vem ocorrendo, aliás, há muito tempo. Quer rapidamente? Não, eu não concordo com isso. Eu acho que essa é a atitude do Netanyahu, mas isso não é a atitude de Israel. E, aliás, o governo de Israel pode mudar. E mudando o governo de Israel, nós temos uma outra perspectiva. Então, não podemos confundir a opinião hoje de um primeiro-ministro com a opinião do Estado de Israel. Eu não acho que essa é a verdade do restante de Israel. Então, assim, isso inclusive pode forçar uma mudança de governo de Netanyahu rapidamente. Porque, no fundo, está o mundo inteiro aceitando uma proposta, menos o governo atual. E já existe dissidência dentro do governo. Então, eu só não acho que é bom confundir hoje a postura do governo contra a postura do Estado de Israel.